E essa é a parte 2 do primeiro vídeo das fanarts dos inscritos. No primeiro vídeo eu recebi vários desenhos lá no Instagram e agora eu vou mostrar cada um deles aqui. O Instagram é o canal.ank, canal Anime no Kokoro. Lá você pode enviar a sua fanart que nós vamos fazer um vídeo só pra ela. Como o número de mensagens estava muito alto, esse vídeo foi dividido em duas partes. E aqui está as fanarts dos inscritos. Começando pelo Kevin Duarte que mandou a sua fanart. O Phelps também mandou uma de jujutsu. E o Kaique Cardoso mandou o Levi arregaçando o mamaco. O Vini mandou o Eren. E o Gabriel mandou esse Tati. O Lucas mandou a sua versão na Mikasa, Ackermann. E o Matheus mandou o Gohan fazendo o Kamehameha final contra o céu. O André Ricardo mandou um dos martelos de guerra ancestrais. E o Renan mandou o Pikachu. O João Paulo mandou o Zenitsu, usando a sua respiração do trovão. E o Nathanael mandou o Reiner e o seu titã encorraçado. O Flit Misuki mandou o Kakashi. De Maguim Kiyoshi, era engano. E o Desenhos Fantásticos mandou um Pantera Negra. O Enzo, não sei se é o filho da Pieck, mas o Enzo mandou a batalha contra o titã encorraçado e colossal. E se você também quer aprender a desenhar, eu separei um vídeo que fala sobre um treinamento de desenhos. O link vai estar na descrição. Confere lá. Assiste lá esse meu vídeo que fala sobre desenhar se você também quer aprender. E pra enviar a sua fanart é muito simples. Envia lá no Instagram, canal.ank Tô ansioso pra ver o seu desenho. E é claro, se você gosta de fanarts, se inscreva nesse canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo e até a próxima. E é claro, se você gosta de fanart, se inscreva no canal.